A política do armamento ou o estatuto do armamento tem alguma relação de convergência com alguns dos ensinamentos de Maquiavel? Seja bem-vindo ao nosso canal Central Filosófico, você que clicou nesse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal. Bom, como eu te falei em um vídeo anterior, no vídeo em que eu comentei os atos de depredações das Casas dos Três Poderes em Brasília, ocorrido no dia 8 de janeiro, clica no card que está subindo no cantinho da sua tela, se você não viu, veja esse vídeo. Como eu comentei no vídeo anterior, eu prometi fazer um vídeo respondendo a essa pergunta. Algumas pessoas me mandam perguntas aqui no meu WhatsApp, também no Telegram, no Instagram, várias perguntas sobre as coisas que ocorrem no cenário político, pedindo que eu faça algum comentário a respeito sobre a partir de Nicolau Maquiavel. E mais uma vez, as pessoas, a pessoa que me manda essa pergunta, ela vai buscar aqui nesse meu livro, Política e Conflitos, que Maquiavel nos ensina. Aqui no primeiro capítulo, também no segundo capítulo do livro, onde eu passo um comentário naquilo que Maquiavel defende lá na sua obra, tanto na sua obra de discurso sobre a primeira década de Tito Livio, quanto na sua obra A Arte da Guerra, a importância de se ter um cidadão armado. É preciso observar o contexto em que Maquiavel se escreve, por que ele está escrevendo e para quem? Para não incorremos no anacronismo. Veja, quando Maquiavel faz a defesa do cidadão armado, ele está fazendo a defesa de um exército popular. Mas é um exército popular para defender os interesses da pátria frente aos ataques estrangeiros. E no contexto em que Maquiavel vive, a política expansionista de um estado invadir outros estados e dominar, isso era muito corrente, era algo muito comum. Então ele defendia, ao invés de um estado pagar cidadãos de outro estado para defender, para guerrear, para defender os seus interesses, então é importante pegar os seus cidadãos e transformá-los em guerreiros. Armar o cidadão para lutar em defesa da sua pátria frente aos ataques estrangeiros. É nesse sentido que o Maquiavel vai defender a ideia de armar o cidadão. Então, no caso, ele vai comparar a República de Roma com a República de Esparta, mas a República de Roma foi mais bem-sucedida porque ela apostou no exército popular. Os cidadãos iam para a guerra, os cidadãos serviam ao exército, defendendo Roma, defendendo os interesses da pátria. Esse é o contexto em que Maquiavel se coloca. Isso não tem uma relação de convergência com a política de armamento, algo que se discute aqui no Brasil, que é o que está em jogo é o cidadão pode ou não portar arma, pode ou não ter arma em casa, pode ou não andar com arma, quantas armas, como e sobre qual a situação. A situação que se ocorre, a política de armamento, ela se dá em outro contexto. O que está em jogo aqui é o indivíduo querendo arma para defender seu interesse pessoal. Talvez esses interesses sejam eles legítimos ou não. O que está em jogo é isso. É aqui o cidadão sendo armado para sua defesa pessoal e não para a defesa do bem comum, não para a defesa da pátria, mas para a sua defesa pessoal. Com isso, eu não quero fazer nenhum juízo de valor acerca da política do armamento, do estatuto do armamento ou do desarmamento. Não, não é isso. Mas eu quero apenas responder a pergunta que me foi feita, se isso tem uma relação de convergência com aquilo que o Maquiavel fala, com a defesa do Maquiavel de um exército popular, de armar o cidadão. Como eu, de fato, menciono aqui no livro. Não, ele fala em defesa de armar o cidadão, mas esse cidadão vai estar armado para defender a sua pátria, os interesses da sua pátria, algo que era comum na sua época. Ele defende a importância de não ter um exército profissional, de não ter mercenários, estrangeiros defendendo, lutando no exército, porque ele não vai ter um compromisso com aquela pátria, ele vai lutar apenas por dinheiro. Então, é nesse sentido que eu escrevo, é nesse sentido que caminha o pensamento do Maquiavel. Eu não vejo relação de convergência com a política do armamento que se discute ou que se tem aqui no Brasil. Grato pela pergunta. Você que acompanhou esse vídeo até aqui, caso tenha esquecido, deixe seu like, comentários e compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.